HL Produções Vida Acordei com sua ligação Disse que era só pra saber se eu tava bem Sorrindo pra sua entonação Como foi seu dia? Eu perguntei também Tô com saudade de te acariciar até você dormir De te ouvir reclamando que tô distante de ti Tu não quer mais sair sem que eu esteja aí Eu quero mais de você, é Dá pra perceber que você também quer mais de mim E verá o amanhecer Dá pra perceber que eu queria que te vejo assim Prefiro você ser sem tudo Parte mais genial do meu mundo Pode parecer absurdo Mas toda vez que eu te vejo muito This is what I don't get Don't know why I'm still here All my past words reset And I know you did that shit Cause money can pay for your time but it ain't love Your love cannot pay for the shit that I bought ya Yeah Ooh Call me up on some drama Knowing this shit is a problem Yeah I swear to God I should be gone Leave alone But I I don't care 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 Uh-uh, yeah, uh-uh, uh-uh, yeah So you got problems, you got a lot of problems Know that way I like to talk a lot You got a lot of... Prefiro você, cê tem tudo Parte mais genial do meu mundo Pode parecer absurdo Mas toda vez que eu te vejo mudo E eu prefiro você, cê tem tudo Parte mais genial do meu mundo Pode parecer absurdo Mas toda vez que eu te vejo mudo Uh-uh, uh-uh I'd rather be with you and all your bullshit I'd rather be with you and all your rules Uh-uh, uh-uh, uh-uh Uh-uh, uh-uh, uh-uh I like to talk a lot Uh-uh, 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 uh-uh Mas toda vez que eu te vejo mudo Uh-uh, 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 uh-uh Uh-uh, uh-uh, uh-uh-uh